Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou mostrar para vocês um tour por esse apartamento decorado lindo, o projeto é da 3 Arquitetura. É um apartamento de 61 metros quadrados e eu vou comentar com vocês em especial hoje alguns truques que são usados em apartamentos decorados, apartamentos para venda, esse aqui é um apartamento de exposição, aquele que as construtoras decoram para você entrar dentro e conhecer o apartamento. Esse tipo de apartamento usa vários truques que eu vou mostrar para vocês como que esses truques podem ser usados aí na sua casa para você trazer essa sensação de amplitude para o seu ambiente. Essa primeira imagem que a gente está olhando é a da sala de estar que é integrada com o jantar. É aquele estilo de sala que é tipo um corredor, que os dois ambientes acontecem na longitudinal. O primeiro truque que vocês podem ver é que as cores são todas neutras. Quando você aposta em uma cor só, principalmente uma cor clara, a gente tem aquela sensação do ambiente ser maior. Há alguns detalhes em tons escuros, como a madeira do painel, as almofadas, que trazem alguma coisa de requinte, elegância e também um pouco de conforto para o ambiente. Se você faz tudo muito claro, o ambiente acaba ficando um pouco frio. Outros detalhes que vocês podem ver é esse cortineiro iluminado. Ele traz um pouco mais de luz natural e chama atenção para essa área de iluminação aqui do ambiente. O rack é bem estreitinho. Isso é um grande truque para apartamentos que têm a sala estreita. Esse rack deve ter no máximo uns 25 centímetros e olha só como ele funciona bem no ambiente. Outro detalhe importante é o sofá. A gente gosta muito daqueles sofás que são super profundos, que você consegue abrir e fazer chés, o encosto também se reclina. Só que para salas estreitas, esse tipo de sofá pode chegar até aqui, quase perto do rack. Principalmente os que deitam o encosto. O que muita gente não considera é que sofá que deita encosto, ele tem uma caixa aqui atrás para você colocar todo o mecanismo do retrátil e do reclinável. Esse sofá aqui, ele é bem estreitinho e ele não tem encosto. As almofadas estão encostadas diretamente no painel ripado. Então, vão observando esses truques, porque às vezes você visita um apartamento decorado, achei ele lindo, espaçoso. E quando você vai montar o seu apartamento, parece que nada se encaixa. Ah, esses apartamentos decorados também tem uma coisa bacana para você reparar, que são a produção. A produção em arquitetura são esses objetos de decoração que a gente coloca depois do projeto finalizado, do projeto de interiores pronto. Esses objetos deixam o ambiente aconchegante e dão aquela cara de casa. Muita gente reforma todo o apartamento e quando se muda, parece que o apartamento não ficou com cara de casa. O grande segredo são esses objetos que eu gosto de chamar de molho da decoração. Eu vou ajudar vocês a perceberem quantos objetos que tem nesse apartamento, que dão uma cara muito gostosa para ele, de aconchegância e de casa. Aqui a gente consegue ver uma solução também muito bacana, da divisão entre a sala e a cozinha. Muita gente não gosta da cozinha totalmente aberta, dividida com balcão. E nesse caso, para dividir a sala e a cozinha, foi usado um painel ripado, que vem desde lá da varanda do apartamento, e quando chega aqui na área da cozinha, ele é todo vazado. Esse tipo de solução também possibilitou que o sofá fosse maior. Às vezes a gente vê esses apartamentos decorados com sofás enormes, e quando a gente se muda, só cabe um sofá bem pequenininho, porque a gente sempre tende a escolher um sofá que dê o tamanho certinho para encostar na parede. Mas tem vários truquezinhos como esse aqui, que você consegue usar um sofá maior. Ah, e olha essa vista que incrível! Olhando daqui, essa sala parece ser enorme. O truque usado aqui foi de deixar a cozinha totalmente aberta, e a gente tem toda essa parede aqui revestida de espelho, que pega tanto parte da cozinha, como a parte da mesa de jantar. Encostar a mesa de jantar numa parede de espelhos dá um efeito muito bacana. Vocês vão ver por outro ângulo que essa mesa de jantar parece ser uma mesa para 12 lugares, quando na verdade é uma mesa de 6 cadeiras. Ah, e a mesa também é especial. Olha só que linda essa mesa de vidro! Quanto mais leves os móveis em espaços pequenos, mais leve fica a decoração e maior parece a casa. Esse ângulo é o visual que eu falei para vocês. Olha só que bacana essa mesa de vidro encostada na parede de espelhos. Olha como parece bem maior do que ela realmente é. A parede de espelho, também colocada de frente para a janela, ou de frente para a sacada, para a área de iluminação, ajuda a trazer mais luz natural para dentro do ambiente. Aqui dá para ver bem a parede de espelho que reveste toda a sala de jantar e parte da cozinha. Olha como parece que tem continuidade esses armários da cozinha. Parece que esse ambiente é muito maior do que ele realmente é. E para quebrar a monotonia do espelho e incluir um espacinho aqui para deixar o ar-condicionado encaixado, fez-se um nicho aqui de marcenaria. Eu achei bem bacana essa solução. E apesar de pequeno, esse apartamento tem muito espaço de armazenamento. Todos os cantinhos foram aproveitados para colocar um armário. O piso claro também é uma grande sacada para apartamentos pequenos. Essa aqui, para quem não reparou, é a porta de entrada do apartamento. Olha que lindo esse detalhe aqui da cozinha. Como a cozinha fica super aberta para a área social, a ideia foi transformar o ambiente num espaço também um pouco social. E para tirar a cara de cozinha, optou-se por não fazer o revestimento do backsplash. Aqui a gente tem um misto de armário com lixos. É super decorativo, mas eu tenho dúvidas se é muito prático no dia a dia. Eu tenho certeza que vocês vão me perguntar se a água espirrando aqui da bancada, a falta do frontão, ou até mesmo ao cozinhar aqui, se esse armário aqui de MDF não vai estragar. E a minha resposta é sim. Eu acredito que isso aqui não deve ser uma solução muito durável, mas ficou bonito para um apartamento decorado. Olha que bacana esse visual da cozinha olhando para a sala. O painel ripado possibilita uma divisão, mas com uma certa integração visual. E olha no detalhe que linda a composição de objetos de decoração. Aqui um detalhe da varanda. Ela tem uma mesinha feita de porcelanato, super estreitinha, e que virou uma excelente mesinha de apoio. E um banco de fora a fora feito em MDF. Ah, e reparem nos objetos de decoração. A gente tem o vazinho, os livros encapados e um quadro apoiado. Ah, e essa parte de baixo está toda revestida também com espelho. Deu para perceber que em apartamentos decorados eles usam e abusam de espelhos. O espelho fica bem bacana em ambientes pequenos. Mas na vida real eu acho bom dosar um pouco. Escolha lugares estratégicos para usar essa solução. Agora eu vou mostrar para vocês a suíte. Que também é toda básica em cores neutras. E é impressionante como mesmo ela sendo pequena, conseguiu-se um closet espaçoso que tem até uma ilha de gavetas no meio. A cabeceira é toda em MDF e liso, com iluminação aqui por cima da marcenaria. A parede do banheiro é toda revestida de espelhos. Essa aqui é a porta do banheiro e aqui é tudo espelho. Então parece que o closet é muito maior do que ele realmente é. Olha só que linda e básica a composição das almofadas. O branco sempre vai muito bem em ambientes pequenos. E forrar a cama toda de branco é uma solução bem bacana para você dar uma ampliada em quartos pequenos. Depois se você quiser detalhes de cor, é só escolher cor para as almofadas, para a peseira e para outros detalhes de decoração. Na decoração da mesa de cabeceira, a mesma forma. O livrinho, os vasos e o quadro já fazem a composição. Esse é o quarto das crianças. De cara, uma coisa que foi usada para ampliar o espaço que eu não recomendo você fazer na vida real é esse armário com portas de vidros. Depois me conte nos comentários se você acha que isso seria funcional aí na sua casa. Geralmente a gente usa os armários para esconder toda a bagunça. E mesmo que você seja muito organizado, esse visual das roupas aparecendo faz o serviço contrário de parecer que seu quarto é maior. Ele acaba aparecendo menor porque tem muitos objetos à mostra. Aqui ficou bonito porque só colocaram essas camisetas brancas e algumas caixas. E para que você tenha a sensação de que o quarto é mais profundo. Então você acaba conseguindo ver a parede do fundo do quarto. Ele não parece tão pequeno. Mas na vida real eu te aconselho ou a revestir essas portas de vidro espelhado ou te fazer de uma marcenaria fechada mesmo. De novo a solução dos espelhos. Uma parede todinha revestida de espelhos que eu não te aconselho muito a fazer em quartos de criança e as camas colocadas uma sobre a outra. Esse quarto deve ser bem pequenininho para terem colocado esse tipo de solução no decorado. Mas o espelho fica bacana em parte do dormitório. Olha a sensação de continuidade que dá. O quarto é tão pequeno que a foto teve que ser tirada do espelho. Outra solução que eu também não te aconselho muito para quarto de criança é fazer a escrivaninha em vidro. Apesar do vidro ser temperado eu acho um pouco perigoso fazer uma bancada tão grande de vidro em um quarto de criança. Mas de modo geral as cores são bonitas e o espaço ficou muito bem aproveitado. Esse é o banheiro social. O espelho está afastado da parede com marcenaria para dar para colocar essa iluminação de LED em cima da bancada. Eu acho muito bonito esse tipo de solução. A bancada é toda em quartzo branco com a cuba esculpida. Outra coisa bem bacana de você fazer em banheiros pequenos. A cuba esculpida aproveita muito bem o espaço da bancada e você consegue fazer sob medida de um tamanho que se encaixe perfeito aí no seu banheiro. A marcenaria é toda básica e uma coisa que eu reparei interessante é que essa bancada não tem frontão. Eu prefiro sempre usar frontão nas bancadas para proteger a parede dos respingos e para dar um acabamento nesse encontro da bancada com a parede. Eu tenho poucas fotos dos banheiros desse apartamento mas esse detalhe em especial eu fiz questão de mostrar para vocês porque muita gente tem paredes com alvenaria estrutural onde não dá para colocar um nicho embutido. E olha só que solução bacana. Esse nicho é daqueles modelos semi embutido. Ele está parcialmente embutido na parede de forma que não chegue até os tijolos estruturais. Ele só está embutido a parte da argamassa. Essa parede aqui foi levemente engrossada para colocar o nicho. Ele deve ter uns 5 centímetros embutido e mais uns 5 que ficou saltado para fora. O visual é esse aqui. Parece muito um nicho embutido mas ele não está totalmente dentro da parede. Ah, e que pena que esse tour chegou ao fim. Se você gostou desse vídeo não esquece de deixar o like e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. A gente se vê nos próximos vídeos. Até a próxima. Tchau, tchau.